É moçada, olha como é que está a nossa balneário Camboriú Olha isso Vamos dar um rolezinho? A gente vai entregar um celular que a gente achou aqui na praia Achamos um iPhone E a pessoa ontem ficou me ligando, quem me ligou foi a esposa dele E Gael Aqui Gael Muito bem Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo Vamos rodar, vamos lá ver quem é celular Então vamos Galera, a gente vai ali na... Aqui na Beira Mar, entregar o aparelho que a gente achou Bom dia Paulo, bom dia Francisco, bom dia Lucy Leide Vamos rodar e a gente vai mostrar para vocês como que está Para quem não sabe, eu ganhei o Gael de uma seguidora Aqui do Youtube e a gente está fazendo um vlog para entregar Que não é o primeiro que a gente encontra E aí hoje a gente sabe de quem é O Gaelzinho, alguém de uma seguidora do Youtube Gente, quem quiser acompanhar, a gente está ao vivo também no... No Biel Turismo, às 18 horas E estamos ao vivo no TikTok TikTok e Instagram é igual Biel Turismo e Youtuber, tudo junto você acha Ou Balneário e Camboriú Biel você também acha no TikTok Ah, detalhe gente, hoje à noite Ó, esse é o nosso segundo canal também Que a gente tem dois canais no YouTube, né Biel, Balneário e Camboriú ao vivo Vou botar ao vivo aqui Ao vivo para vocês hoje à noite Mais tarde, né É só procurar aí, ó Igualzinho esse aqui Mesma foto, só com o nome também Ângela comentando Tem uma amiga que mora aí Bem-vinda Ah, vou lá na praia Não fui na praia ainda Tem bastante serviço aí? Amigo, até tem, mas depende da área Depende Depende da área Vamos rodar, Gael Hoje a temperatura está mais agradável Lá vai o Carlos e o filho dele, ó Seguidor do canal Ai, detalhe, né gente Eu esqueci de mencionar depois A gente achou o celular ontem à noite E aí a gente vai Entregar o pessoal Tem uma pessoa até me ligando Será que a pessoa Olha aqui Ah, agora fechou Que pena Olha o celular Acabou de me ligar Olá Deixa eu mandar uma mensagem pelo zap Para a esposa dele Vem, Gael O Gael está vendo a cachorrinha Vamos, vamos O meu é mansinho Tem medo? É Pecado Não, o Gael é mansinho Olha O Gael é bem mansinho Pecado, tem medo O Gael não tem medo não É, sou atrevido, né pai É, ainda não Deixa eu mandar uma mensagem para ela Ô, Gael Tudo bom? Eu estou aqui na avenida Na 3 e... Passei agora na 3... Não, 2 e 900 E aí eu estou caminhando Daqui a pouco eu chego lá no prédio, tá? É só para avisar Mas assim Se não tiver ninguém lá Como eu disse para você Eu deixo lá na portaria, tá bom? Deu, gente Avisei para ela que eu estou chegando lá Porque não é ela que está É a sogra dela É, hoje o dia está quente, né? Que bom, né? Eu estou meio gripado ainda, perceberam? Ah, pena que junta pelo Não junta não Ele vai no pet toda quinta Se você não cuidar É igual cabelo Tem que cuidar É bem tranquilo O Gael E a manutenção não é cara Porque as pessoas acham que é cara A ração dele de 1kg Dura 2 meses Praticamente Isso porque eu quase não dou muita fruta agora E... E o pet dele 4 vezes por mês Dá... 200... Não, 320, se não me engano Por aí E... Fala para ela, Gael Eu não sei o calho Mas eu sou a sua peca Cara Ali Agora ele é um bichinho caro, né, gente? Não tenho condições, não Não ganhei de presente Foi o melhor presente, galera E eu tive... Eu já tive gato Mas cachorro nunca Foi o primeiro Galera, a gente está na 3.000 Ela mora na 3.700, acho que é Olha esse sol Olha como que está Está bem show, né? Ainda estou gripado, Miriam Ademir Ih, Ademir quer ver o mar Tem seguidor que chega Eu já lembro o que ele quer Meu Deus, Gael A gente grava tudo Gente, não esquece A gente vai estar hoje à noite Aqui nesse canal na tela Gael, Balneário e Cambúrio Ao vivo Que é a mesma foto do bioturismo E no YouTube No TikTok também Ao vivo A gente vai estar às 18 horas Valeu, Fatima E hoje vai fazer Hoje vai fazer um dia Quer dizer, está fazendo um dia quente, né? A tarde que vai agora A tardezinha Que vai dar uma aliviada, né, gente? Está abafado Mas o nevoeiro foi embora Graças a Deus Esse tempo louco Que ele foi Ô Miriam, na verdade foi Na verdade foi domingo, né? Que a gente fez a live Não sei se tu viu Mas 11 horas Aí estava 26 graus E aí o que acontece 26 graus Era 11 horas da manhã Aí quando chegou ali Por meio dia, uma hora A temperatura começou a descer Em nevoeiro Aí eu estava com enxaqueca já Aí depois disso Eu cheguei em casa Tá, desabei Tudo bem Tudo tranquilo Cheguei à noite Ainda fui para o Sereno Aí não tem como, né? Mais ou menos isso Valeu, Pudim Venha, Pudim Lívia É, meu povo 13,200 Ela mora na A sogra dela Mora na 377 Será que algum dia A gente vai achar Alguma coisa muito mais valiosa? Porque até hoje Só foi iPhone E aí A gente só achou isso Será que algum dia Eu vou achar com Rolex Mas vamos devolver, né? Levou outro dia Um menino que faz Que faz Dequitectorismo, galera Esqueci de mencionar Para vocês aqui na praia Ele achou também o iPhone Só que ele achou na água Eu não achei na água, né? Vamos, Gael O Gael está cheirando Só um minutinho Passa para o meu filho 13,300 A faixa é algo Que as pessoas não enxergam Sabe o que a gente está passando E acontece isso Roda, roda Vou, Gael Está tudo bem, Gael Está calor, né, pai? É Vamos, dá uma cheirada Está fuçando Michelle, obrigado por compartilhar Obrigado por compartilhar Roda, roda Cadê o nosso amigo? Esse aqui está ao vivo aí Olha lá Depois eu vou passar aqui Para dar um oi para ele Olha, que lindo esse cachorro É bem bonito É uma raça bonita também Aquela raça ali Bia, obrigado, Bia O pessoal está trocando O jardim do prédio Olha só Que pessoa chique Jardim é uma coisa que eu gosto, gente Pena que eu não acho muito seguro Morar em casa Mas É muito legal Gael, vamos aproveitar E vamos atravessar Porque Aqui está sendo Manobras complexas Olha o marzão, gente Olha esse mar Está lindo Está lindo, não é? Está muito bonito Eita, Biel Acho muito legal Aqui é 3 e Deixa eu ver Vem, Gael Aqui é 3 e 600 Aqui é 3 e Vamos subindo Deve ser a próxima de trás ali Será? Por aqui 3 e 500 Olha lá Bebê em gatinha Naria Que legal A moça tem em pé Com a mão na cintura Ele está no chão De longe eu já vi Gente, boa tarde Boa noite Bom dia Para quem que vem assistir na manhã Vamos só dar uma voltinha aqui na praia Para mexer com o povo Espera aí Deu no meu pau Rapidão Não é para me lamber É só para ver Tem só uma lambidinha Olha gente Daqui a pouco eu vou voltar Só vou ali mostrar Vou entregar o celular Que a gente achou Olha que lindo Olha a praia Olha o Gael O Gael, dá um close Vou botar a minha língua para fora Então O Gael, dá um close É, agora sim É legal quando ele fica Com as orelhas para cima Vambora A gente volta Ali é o Vitra Olha O apartamento Tem encheu Olha É bem bonito Essa é a Rua 3600 Será que ela cruza A rua Vamos lá ver Ela falou 3700 Vamos seguindo reto Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui Deixa ela para vender isso Tem que entrar na Rua 3700 Ah Olha o brinco Facilitou Acabou de mandar O Gael Vamos com o pai no colo Para não demorar Elô Amo Boneyari Camboriú O Gael Que susto O que será que ele acha Do skate Os cachorros Acho isso Acabou de dar um pulo O skate fez uma manobra Uma manobra Ele deu uma E com 17 anos Cara Tu tem tempo Primeiro Primeiro Tem que ser de maior A primeira dica Que eu vou dar para você Galera Temperatura de hoje Olha só Hoje vai bater Hoje bateu no máximo 24 Olha só 24 Sensação térmica Agora 21 Mas a temperatura É 22 Só que está quente Tá Hoje vai ser um dia Quentinho Vamos ali na rua 13700 Para a gente poder Rodar lá E mostrar para vocês Aqui na frente Como que está E a gente aproveita Para fazer aquela Caminhada Para mostrar Como que está Balneário Camboriú Gente Quem puder curtir 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 É bem importante É gratuito Curte Comente Compartilhe Ó gente Ali é um monte de babá Olha ali Estão vendo As crianças Provavelmente São famílias conhecidas Ó São tudo babá Não sei se aquela Moça é mãe Mas ali A maioria É babá Ali é babá 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 Chegando 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 Obrigado Obrigado Tony Pela Rosinha Muito obrigado Lá vem os ônibus Transporte público Gratuito Bom dia Jair Tem que entrar Aqui nessa rua Ela falou Entrar na Três e Nessa rua Gente Não mora aqui Na verdade A sogra dele Que mora aqui Parece Olha um pequeno Porsche Três mil setecentos e dois Essa rua aqui É sem saída É bem legal Daqui a pouco A gente Volta pra praia Eu acho que eu sei O prédio É bem bonito É bem alto Eita Eita Bion Nossa Essa rua aqui Mudou tanto Né Essa rua Não era tanto Prédio E aqui Tem um hotel Gente Ó Deixa eu mostrar Pra vocês Ó Ó Meu Deus Perdão Gente Eita gripe Nossa Que chique Aqui Né Bem bonito Galera Nossa Eu conheço Que tinha uma capela Sabe aquele prédio Azul Ali Ali era uma capela Ali Aquele prédio azul E isso aqui Já vai fazer 20 anos Não sei Mais ou menos Deixa eu ver Se essa rua aqui Gente Bem no hotel Genova Acho que eu vi A frente Do prédio 3 6 Aqui 3.600 E fica Na Número 100 Na 3.700 E o detalhe Gente Que na verdade O pessoal Que pede celular Às vezes Não é o valor Né Mas o que tem Dentro dele É o que está Dentro dele Gente Olha o prédio O primeiro 100 Ela falou Eita Deixa eu mostrar Para vocês O outro lado Do prédio Caraca Será que é aqui Olha isso Olha Olha o prédio Gente Ela mora Acho que ela mora Aqui Olha isso Caraca Galera Deixa eu ver Se é isso aqui A gente até Tem vergonha De entrar Num bicho Tesse Porque é show Né Deus abençoe Esse povo Cadê o número Biel 3.600 Número 100 Aqui mesmo Nossa galera Vila Serena Olha o apartamento Caraca Caraca Gente do céu Deixa eu lá entregar Que lindo Né Miriam Eu acho Que o JC mora Aqui Tá Deixa eu lá Pegar Deixa eu pegar O celular Primeiro Né Ó gente Deixa eu mostrar Para vocês Esse é o celular Deixa eu agora Eu Ver o nome Da pessoa Né Para não fazer gafo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ela falou Para entregar Gabriel Esposa do Ricardo Segura aí Gente Nossa Tá cheio De ir Vou baixar a câmera Porque não precisa Mostrar as pessoas Né Bom dia Eu vim trazer Um celular Da Gabriela Esposa do Ricardo Eu achei na praia É Gabriel É para deixar na portaria Se ela Se eu quiser pegar Parece que ela Tá Vamos dar uma volta Aqui dentro Meu Deus Pai É isso né Aqui ó Deixa eu só mostrar Para você A Gabriela É ela né Você conhece Ela disse que era Para entregar Aqui Eu achei ontem Ó Aqui Eu faço live Na rua E aí Não estou te mostrando Não se preocupa E aí Não é o primeiro Que eu acho E aí agora Mas ela não Diga uma Uma Não Imagina Ela só disse Para entregar E acho que a mãe Dela Não Não falou o nome Da mãe Ela só falou Que é a Gabi Esposa É eu sei Ela é esposa Dele Vai passar Um tal De Alex Para levar Isso São de Joinville É É Eu achei ontem à noite Tá bom Por nada Eu que agradeço Deu gente Que legal hein Eu acho que o JC Mora aqui Opa Cara do céu Olha isso Olha esse prédio Deixa eu mostrar Para vocês Não gente É surreal Eu não sei se ele mora aqui É um deles aqui Cara muito legal Deixa eu levantar Devagar E baixar Devagar Para vocês Nossa gente Que riqueza É Entregamos Papel feito Galera A gente vai estar Ao vivo aqui Que eu estou aproveitando Já fazendo o vlog Gael Papel cumprido E pai Estamos viterioso O focinho O focinho Valeu gente Mais tarde a gente vai estar No outro canal Tá aí na tela Fui Fui Tchau 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 Tchau